Olá, boa tarde. Cinco vereadores de Teresópolis foram presos hoje em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil. Sete vereadores são alvos da operação. Cláudia Lauande, a doutora Cláudia, Eudibelto José Reis, o Dedé da Barra, Leonardo Vasconcelos de Andrade, Luciano dos Santos Cândido, o Pastor Luciano, Roque Silva Rezende da Rocha, o Roque, e Rony Santos Carreiro. Os vereadores são suspeitos de associação criminosa e peculato. Eles teriam se unido para exigir do ex-prefeito Mário de Oliveira Tricano a indicação de empresas a serem contratadas sem as devidas licitações. Eles teriam ameaçado o ex-prefeito de rompimento político e cassação do mandato. E em Nova Friburgo, a coleta de lixo foi suspensa há cinco dias em decorrência da greve dos caminhoneiros. A categoria se reúne na RJ 130, a poucos quilômetros da sede da empresa responsável pela limpeza urbana. E com isso, os caminhões coletores estão sendo impedidos de passar pelo local. As consequências, claro, podem ser vistas nas ruas da cidade. O lixo está acumulando nas calçadas e lixeiras. A gente fica por aqui, mas volta daqui a pouco com mais informações sobre a greve e sobre o interior. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho